Fala galera, porta concurseiro na área, mais um vídeo para o canal IBFC Correios, questão 23. Observe, no último parágrafo do texto, aí você pode estar perguntando para mim, bota, cadê o texto? Então, o texto, nesse caso, não serviu para nada, tem-se, acreditava na bomba, acreditava em que? Na bomba, aí olha só o que a questão enrola, a relação entre o verbo e seu complemento é marcada pela regência daquele, beleza, daquele, no caso, é o verbo, beleza, aí ele diz, assinale a opção em que ocorre um desvio de regência verbal, ou seja, essa parte de cima não serviu para nada, ele quer a opção em que ocorre um desvio de regência verbal, ou seja, ele quer a errada. Letra A, ele prefere estudar a brincar, tá certo? Quem prefere, prefere alguma coisa a outra, e aqui não pode botar crásico, e brincar é verbo, tá? Todos estavam assistindo ao jogo, tá certo? Assistir no sentido de ver, pede preposição A, é verbo transitivo indireto. Bota, o ao jogo é o objeto indireto? Exatamente, olha aí, objeto indireto. Agora, observe a letra C, eu suponho de que estamos certos, aqui está muito errado. Essa preposição D aqui, ela tá meio tipo, I wanna love you, tá meio Bob Marley, A meio fumada, ó, eu suponho isso. Se eu suponho isso, é um verbo transitivo direto, ou seja, não tem porquê. O verbo supor, ele não pede a preposição D, ou seja, já foi a resposta. Tchau, é a que tá com o desvio de regência verbal. E a letra D, ela tá até certa, ó, veja a teoria em que o autor baseou-se, ou seja, o autor baseou-se em que? Quem se baseia, se baseia em alguma coisa, tá certo. Então, a 23, questão da IBFC, gabarito Charlie. Forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!